Quem pode consolar-nos neste peregrino ar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno ar? Jesus, que solito recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guiar, perfeito e fiel Esperemos noite e dia, só em Cristo Emmanuel Ele nos enganará com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude e graça por Deus Findando a jornada Sua face iremos ver Jesus é o nosso guiar, perfeito e fiel Esperemos noite e dia, só em Cristo Emmanuel Amém 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 Legenda Adriana Zanotto